Banda Tropical Hoje eu sei, sem teu amor criando o meu destino, eu sei, sou o barco lá deriva numa da ilusão do teu coração. Já não durmo mais a pensar em você, na madrugada fria sem teu amor me vem a solidão. O nosso amor não pode acabar, como o tempo que passou, que não voltou jamais. Somos desejos, somos iguais, somos a força da paixão, que tem o coração. Já não dá, tão longe de você, longe do teu olhar, e esse desejo louco que não quer cessar, ferindo e machucando o coração, o coração. Hoje eu sei, sem teu amor criando o meu destino, eu sei, sou o barco lá deriva numa da ilusão do teu coração. Já não durmo mais a pensar em você, na madrugada fria sem teu amor me vem a solidão. O nosso amor não pode acabar, como o tempo que passou, que não voltou jamais. Somos desejos, somos iguais, somos a força da paixão, que tem o coração. Somos desejos, somos a força da paixão, que tem o coração. Somos desejos, somos a força da paixão, que tem o coração. Banda Tropical Quando a saudade cinzenta, cruza o meu paradeiro. Quando o azul da incerteza cai no branco da casa. Nas asas do pensamento, tudo já se criou. E a esperança não tem palavras, meu louco amor Seu olhar se perdeu no lago da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a rosa perfeita é um artifício do amor Que a natureza criou e a vida se transformou Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz O obscuro desejo abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado sonhei que havia um mundo melhor E acordei solitário no escuro da dor Essa saudade também rondava tua cabeça Além dos males, meu bem, essa paixão nos devora Vem lá de fora uma brisa com teu cheiro de amor Que a natureza criou e a vida se transformou Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Aunque a natureza criou e a vida se transformou Você faz o mar secar e o céu cair no chão Quero te falar uma coisa, que já não cabe em meu coração Até que enfim, nasceu pra mim, uma paixão Acho que não é mais segredo, o que o meu olhar já entregou Até que enfim, nasceu pra mim, um grande amor Não saia nunca mais o meu abraço, não deixe o meu corpo sem dormir E em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino, eu me chamo solidão Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, taio de luz iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, taio de luz iluminou toda a minha vida Não saia nunca mais o meu abraço, não deixe o meu corpo sem dormir E em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino, eu me chamo solidão Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, taio de luz iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, taio de luz iluminou toda a minha vida Pra ganhar o seu amor, eu já fiz tudo o que podia Disse coisas que não digo no meu jeito natural Porque eu tinha a certeza que você acabaria Nos meus braços no final Pra ganhar o seu amor, andei por onde eu nem sei Pra beber desse teu vinho, quanto tempo eu esperei Eu passei cada pedaço que alguém que tem limites Não passaria jamais É difícil de entender, é difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender, é difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Para ter você comigo, eu faço tudo o que é preciso Sei até quando me usas, o que vai querer de mim Quando tira a sua roupa, com a sua voz me rouca E diz que está afim E prender você comigo é o que eu mais desejo agora Aproveito que suas mansas e o teu seio me devora Você diz que me ama Eu não sei se acredito Você é apenas nessa hora É difícil de entender, é difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender, é difícil É difícil de entender É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Mesmo assim é tão bonito, nosso caso tem história Cada página é um livro, cada livro é uma memória Toda vez que nós brigamos, cada vez que nos amamos Tudo é lindo no final Cada gota de carinho e cada lágrima que rola São detalhes que se apagam e renascem sem demora É assim que a gente vive Esse amor que se divide E que se une a toda hora É difícil de entender, é difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender, é difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Banda Tropical Eu não quero ser mais alguém na sua vida Não vou mais compartilhar Os seus jogos de amor Não quero ser Outro caso passado Não vou mais lhe permitir Que me faça sofrer Não quero mais Seu amor de mentira Não vou mais me ferir Não vou mais me ferir Nem sofrer Quero só Que me ame quando eu quiser E me faça sentir mulher E nos seus braços despertar Se não dá Se não dá Se não dá Não precisa se preocupar Pois amor desse igual ao teu Não quero mais na minha vida Quero só Quero só Não quero mais Seu amor de mentira Não, não vou mais Me ferir Me ferir Nem sofrer Me ferir Nem sofrer Não, não vou mais Não vou mais na minha vida Nem sofrer Nem sofrer Nem sofrer Nem sofrer Eu sou dessa solidão Espalho coisas Sobre o chão de giz A meros evanheios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me hundir Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo bala de canhão É inútil Pois existe um grão Vezinho Há tantas violetas velhas Sem um colibir Querem usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de vinos Mas não vou gozar de nós Apenas de um cigarro E nem vou lhe beijar Garçando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona Vou nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's all we baby Floyd explica Não vou me sujar Tomando apenas Um cigarro E nem vou lhe beijar Caçando assim O meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular E no mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora, baby Não mais Não mais Quando você diz que me quer Coração chorar de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento de amor Que no pensamento ficou Será que o meu momento Sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me seduziu Me seduziu Me seduziu Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me seduziu Diz que me quer, mas comigo não ficou Essa sua indecisão, não faz bem pro meu coração Que já se entregou, por inteiro Um lindo momento de amor, e num pensamento ficou Será que o meu momento, sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Banda Tropical Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo tá na voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida Não sei o que fazer Não dá mais Não posso te esconder Eu tento mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá, não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Dá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo tá na voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida Não sei o que fazer Não dá mais Não posso te esconder Eu tento mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Eu tento mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo a contar Sabe, tem um segredo a contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olhe e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Acho que nasci pra te querer Me machucar E me machucar E me machucar Enquanto houver saudade Eu não te esqueci Eu não te esqueci Enquanto houver verdade Enquanto houver verdade Não vou pra longe daqui Enquanto houver o desejo Mais uma razão pra ficar Enquanto houver Como é que eu vou embora Se em mim Eu vou te levar Porque eu te amo Eu te quero E não vou brigar com a vida Um amor grande assim Tão perfeito pra mim Nunca mais Porque eu te amo Eu te adoro E não tem outra saída Eu só posso dizer Esse amor por você É demais É demais Banda Tropical Enquanto houver saudade Eu não te esqueci Enquanto houver verdade Enquanto houver verdade Não vou pra longe daqui Enquanto houver o desejo Mais uma razão pra ficar Como é que eu vou embora Se em mim Eu vou te levar Porque eu te amo Eu te quero E não vou brigar com a vida Um amor grande assim Tão perfeito pra mim Nunca mais Porque eu te amo Eu te adoro E não tem outra saída Eu só posso dizer Esse amor por você É demais É demais É demais É demais Eu te amo 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 E aí pode ser que o meu mundo não tenha mudado Mas também pode ser que outro alguém já esteja ao meu lado Me dizendo as palavras de amor que você me dizia Desfrutando de todos os sonhos que eu te oferecia Ocupando o espaço que você deixou Aceitando a paixão que você renegou Eu ainda te amo e te quero demais, meu amor Veja bem o que faz Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade E as loucuras de amor que a gente já fez Dava tudo de mim pra fazer outra vez Bota pra descer que é Tropicão É a caceteira Se não me queria então por que brincou assim Querendo o sentimento de quem só te fez tão bem Jogando fora todo aquele nosso grande amor Só machucou, me diz por que Não basta arrepender de tudo aquilo que me fez Posso até sofrer, mas vou esquecer você de vez Eu já tô cansado de sofrer Eu já tô cansado de sofrer Eu já tô cansado de sofrer Você se impõe Não para, não para, não para, não para não Bota pra descer Olha a pancada Hernani Banda Tropical Se não me queria então por que brincou assim Querendo o sentimento de quem só te fez tão bem Jogando fora todo aquele nosso grande amor Só machucou, me diz por que Não basta arrepender de tudo aquilo que me fez E posso até sofrer, mas vou esquecer você de vez Eu já tô cansado de sofrer Mago demais o coração Tinha tudo pra dar certo, então por que Você se foi Todo aquele sonho foi em vão Vai ficar marcado o coração Tinha tudo pra dar certo, então por que Você se foi Não para, não para, não para, não para não Você não vai me dominar Não vai me dominar Não é dona de mim para não querer me dominar Não vai me dominar Você não vai me dominar Não é dona de mim para não querer me dominar Você é clandernade Na guitarra onde eu sei o neguíta Volta pra dizer Não para, não para, não para, não para não Você já não me quer Mas não quer me deixar Não dá nenhuma chance para outra me amar Vai ter que me dizer por que me tratar assim E você não é dona de mim para não querer me dominar Não vai me dominar Não vai me dominar Não é dona de mim para não querer me dominar Você não vai me dominar Não vai me dominar Não é dona de mim para não querer me dominar Já chega, não aguento mais E você me faz, não se faz com ninguém Agora você te manca, não te veja, tá branca Pra me fazer refém, você se afirma o caráter E agora vai comigo no temorão Você não presta, a verdade é essa Você pisou na bola e agora se tem mais Você não vai me dominar mais, não vai me dominar Não é do nada em mim pra nem querer me dominar Não vai me dominar, não vai me dominar Não é do nada em mim pra nem querer me dominar Você não vai me dominar, não vai me dominar Não é do nada em mim pra nem querer me dominar Não vai me dominar, não vai me dominar Não é do nada em mim pra nem querer me dominar Bola pra descer E o telefone do sucesso é 3239-3565 Você não vai me dominar, não vai me dominar Não é do nada em mim pra nem querer me dominar Você não vai me dominar, não vai me dominar Não é do nada em mim pra nem querer me dominar Já chega, não aguento mais E você me faz, não se faz com ninguém Agora vê se te marca, não te veja, tá branca Pra me fazer refém, você se afirma o caráter E agora vai comigo no temorão Você não presta, a verdade é essa Você pisou na bola e agora se tem mais Você não vai me dominar, não vai me dominar Não é do nada em mim pra nem querer me dominar Não vai me dominar, você não vai me dominar Eu sou raparigueiro, gosto de beber demais A minha mulher não sabe, mas o que faz Segunda, segunda é beber de barimba Mas só se cabareira, raparigão de separar Eu sou raparigueiro, gosto de beber demais A minha mulher não sabe, mas o que faz Segunda, segunda é beber de barimba Mas só se cabareira, raparigão de separar Eu sou raparigueiro, gosto de beber demais A minha mulher não sabe, mas o que faz Segunda, segunda é beber de barimba Mas só se cabareira, raparigão de separar Segunda-feira bebo pra curar ressaca Minha mulher já me mandou morar no bar Na terça-feira os amigos de cachaça Vendo festa pra gente beber e morar Na quarta-feira pega fogo cabaré E eu lá dentro, bebendo ser de mulher Na quinta-feira, sexta-feira eu pego Geranto e mantelado, amando, tomando mer Eu sou raparigueiro, gosto de beber demais A minha mulher não sabe, mas o que faz Segunda, segunda é beber de barimba Mas só se cabareira, raparigão de separar Eu sou raparigueiro, gosto de beber demais A minha mulher não sabe, mas o que faz Segunda, segunda é beber de barimba Mas só se cabareira, raparigão de separar Não para, não para, não para não Bota pra derreça Eu sou raparigueiro, gosto de beber demais A minha mulher não sabe, mas o que faz Segunda, segunda é beber de barimba É só se camarera pra ligar, me separar Eu sou lebo nequeiro, gosto de beber demais A minha mulher nem sabe mais o que parte Segunda, segunda, de viribarimbar É só se camarera pra ligar, me separar E no sábado cedinho, vou pra casa descansar Dou um trato na mulher, bebo uma pra almoçar Raimento no domingo, sou um caixaceiro fino Bebo pra raparigar, eu sou raparigueiro Gosto de beber demais A minha mulher nem sabe mais o que parte Segunda, segunda, de viribarimbar É só se camarera pra ligar, me separar Eu sou lebo nequeiro, gosto de beber demais A minha mulher nem sabe mais o que parte Segunda, segunda, de viribarimbar É só se camarera pra ligar, me separar Não para, não para, não para não! Eu acho que estou mostrando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando Mas você não percebe Por quê? Olha aqui, minha tia história diz qualquer coisa, fala comigo Posso ouvir tua voz e olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço, mesmo brilho no rosto Para mim era tudo, tudo o que eu mais queria Como sempre o amor deixa mudo Queria poder dizer te quero, te amo Onde está você quando eu te chamo? Queria poder dizer te quero, te amo Onde está você quando eu te chamo? Meu amor Banda Tropical, a caceteira Olha o sucesso! Na verdade, bota a pancada, meu patrão Banda Tropical Eu acho que estou mostrando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando Mas você não percebe Por quê? Olha aqui, minha tia história diz qualquer coisa, fala comigo Posso ouvir tua voz e olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço, mesmo brilho no rosto Para mim era tudo, tudo o que eu mais queria Como sempre o amor deixa mudo Queria poder dizer te quero, te amo Onde está você quando eu te chamo? Queria poder dizer te quero, te amo Onde está você quando eu te chamo? Meu amor Volta pra descer Volta pra descer Não para, não para, não para não